Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Carta com pedido de demissão de Faustão, provoca caos e desespero na Globo e o salário dele foi divulgado. Como todo mundo já sabe, o maior salário da TV brasileira. Um dos mais famosos apresentadores da Globo é com certeza Fausto Silva, de 70 anos, que comanda a audiência da emissora carioca todos os domingos no Domingão do Faustão, há cerca de 30 anos. Apesar de ser um dos veteranos mais queridos da televisão brasileira, o contratado já deixou claro que não planeja continuar trabalhando por muito mais tempo. Na verdade, ele está com os dias contados. Embora tenha muito a oferecer, o marido de Luciana Cardoso já bateu o martelo e tomou a sua decisão e até avisou aos grandes diretores do canal que não pretende dar continuação ao programa depois de 2022. O salário dele é o maior da TV, chega a ganhar 4 milhões de reais por mês em apenas 4 domingos. De acordo com as especulações, o profissional resolveu deixar tudo avisado para que a emissora pudesse se preparar com antecedência e procurar arrumar um novo apresentador até 2022. Conforme as informações do comunicador, Fausto Silva quer relaxar e aproveitar mais o tempo com a sua família. Inscreva-se no Famosos na Web e ative as notificações. Famosos na Web!